Olá, sou o Cabo Robertino, inscreva-se no meu canal aí embaixo e dá aquele like. O intuito é de mostrar para vocês os meios militares, testes de sobrevivência na selva e entre outros meios que a gente combate vida na selva. E a partir de amanhã estou fazendo já vídeo, estou indo para a selva para mostrar para vocês alguns vídeos. E se Deus quiser, tudo certo, chovendo ou não chovendo estarei lá, tá bom? E graças a Deus, tudo, a santa paz, na saúde, estaremos lá amanhã, tá bom? Eu servi na Amazônia, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, que forma os melhores combatentes de selva do mundo, então é reconhecido em todo mundo. Então, me formei lá, sou 08-1, então auxiliados Guerra na Selva, é um peso muito grande aí que eu carrego e quero mostrar para vocês alguns ensinamentos através do YouTube com vocês, tá bom? Escreve aí e me siga. Valeu!